E eu vou mostrar para você nessa aula duas novas funcionalidades do PHP 8.1 relacionadas com os Arrays. A versão 8.1 ainda está na versão beta, não está disponível, mas eu instalei aqui para fazer alguns testes. Atualmente o PHP está na versão, se não me engano, 8.0.9. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o index.php e vou criar dois Arrays, porque essas duas novas funcionalidades que eu vou mostrar para você são relacionadas com os Arrays. Vai ser Person, onde eu vou colocar algumas informações de uma pessoa, como por exemplo o nome, eu vou colocar a idade e vou colocar a cor preferida, vou colocar aqui Red. Esse fundo vermelho apareceu porque eu tenho um plugin instalado aqui no Sublime Text que quando eu coloco a cor, o fundo também muda. Se eu colocar aqui Blue, vai perceber que muda também. Mudou para azul. Então eu tenho aqui três informações relacionadas com uma pessoa. Agora sim. Ah, está aí falta também as aspas simples no final. E vou criar um Array de números, onde eu vou colocar somente alguns números bem simples, de 1 até 7. Agora se eu quiser fazer um Merge, se eu quiser juntar esses dois Arrays, como que eu posso fazer? Eu posso colocar fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um Results, vai ser igual, eu vou colocar um Array Merge, nesse Array Merge eu vou passar o primeiro Array que vai ser o Person e o segundo vai ser Numbers. E eu vou colocar um VAR Dump, um VAR Dump nesse Result. Agora vamos ver o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui o terminal, é só colocar esse terminal para cá e vou primeiro trabalhar com a versão 8.0 do PHP. Então eu vou colocar aqui PHP index.php. Apareceu o normal, o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e assim por diante. Então ele fez um Merge, ele juntou os dois Arrays. E se eu chamar o PHP 8.1, também claro que ele vai funcionar, não tem nada de diferente. Se eu vier aqui nesse Person, nesse Array Person, nem colocar Name, olha que legal que vai acontecer. A primeiro momento você vai ver que não vai ter mudança nenhuma, mas, deixa eu só colocar aqui o Color, mas você vai ver que depois ele vai ter uma mudança legal. Então aqui eu tenho índices como uma String e estou trabalhando com um Array Merge. Eu venho aqui, chamo na versão 8.0 do PHP, funcionou, e a versão 8.1 também funcionou. Mas se eu trabalhar dessa maneira, quer ver, deixa eu fazer uma cópia aqui, eu vou trabalhar dessa maneira assim, um Array, opa, e aqui vai ser um Array, e vou colocar três pontos antes desse Person, três pontos, e aqui também três pontos. Eu vou tirar esses índices daqui, tirar esse índice daqui, tirar esse índice daqui e tirar esse índice daqui. Eu vou mandar rodar e você vai ver que vai funcionar, tanto na versão 8.0, como na versão 8.1. Então eu venho aqui, só limpar a tela para ficar melhor para ver, mando rodar na versão 8.0, funcionou. E na versão 8.1 também funcionou. Mas se eu colocar aqui índices, que nem eu mostrei para você, aqui o Name, aqui o Age e aqui Color, olha que legal, na versão 8.0, eu venho aqui na versão 8.0, apareceu que Cannot Unpack Array with String Keys. Então, se eu colocar aqui índices com uma String, ele não consegue fazer, não consegue criar, não consegue juntar os dois Arrays nesse Array principal aqui. Mas se eu trabalhar com a versão 8.1, eu posso fazer isso, olha que legal. Então, ao invés de você trabalhar com um Array Merge, você pode trabalhar dessa maneira aqui. Cria um Array principal, que é onde todos os outros Arrays vão se juntar, se juntar através desses três pontos aqui. Então, se eu colocar três pontos, é como se eu estivesse fazendo um Unpack dos Arrays aqui dentro desse Array principal. Agora eu vou mostrar uma outra função que vai vir com o PHP 8.1 relacionada com os Arrays. Eu vou tirar isso daqui, vou ficar somente com os números, agora aqui dentro desse VAR Dump, eu vou chamar uma função chamada ArrayIsList. Inclusive, o meu editor, como ainda não foi lançada a versão 8.1, vai perceber que ficou com um sublinhado vermelho aqui, porque eu não consigo identificar essa função. O que esse ArrayIsList faz? Ele verifica se o seu Array, ele tem índices numéricos, e se ele começa a partir do índice 0 e tem uma sequência normal. O que é uma sequência normal? É 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se for 0, 1, 2, pular o 3 e ir direto para o 4, por exemplo, ele vai dar um erro. Quer ver? Eu vou colocar aqui, quer dizer, vai dar um erro não, ele vai retornar como falso. Eu vou colocar aqui Numbers. Esse Numbers, como eu não coloquei índice nenhum para os valores, então aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2 e assim por diante. Você vai ver que vai retornar True. Tanto na versão 8.0, quer dizer, na versão 8.0 não, porque na versão 8.0 não existe essa função ArrayIsList. Mas na versão 8.1, você vai ver que ele vai funcionar e retornou True. Está vendo aqui? Retornou True. Mas se eu vier aqui e colocar nesse valor 3, colocar 4, então esse é o índice 0, esse é o índice 1 e aqui eu pulei para o 4. Olha o que vai acontecer. Agora vai retornar como falso. Então o ArrayIsList, ele verifica se os índices são números e se os números ele tem uma sequência normal. Se é uma lista normal a partir do índice 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu colocar aqui o índice que é uma String, claro que ele vai retornar, quer dizer, e de novo vou colocar, sei lá, Number. Eu sei que não tem nada a ver, mas somente para exemplificar. Só lembrar aqui a versão 8.1, apareceu falso, por quê? Porque não seguiu a sequência normal. Mas se eu fizer isso aqui, eu venho aqui, eu vou colocar somente 3 números para não ficar tantos números assim. E vou colocar aqui, o índice vai ser 1, eu vou pegar o valor 1, o índice 2 pegar o valor 2 e o índice 3. Eu vou pegar o valor 3. Então aqui está em uma sequência normal, então está começando a partir do índice 1, foi para o 2 e foi para o 3. Mas como ele não está começando a partir do índice 0, isso aqui ele vai retornar falso, extra ArrayIsList, quer ver? Retornou falso, mas se eu vier aqui e colocar aqui o índice 0, aqui o índice 1 e aqui o índice 2, ele vai retornar True. Está lá, ele retornou True. Então o ArrayIsList, ele verifica se tem índices numéricos e se os índices numéricos, eles começam a partir do índice 0 e tem uma sequência normal, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E só por ter mostrado essas duas novas funcionalidades que vão vir com o PHP 8.1, eu acho que eu mereço o seu like. Então clica aqui embaixo, dê um like e se der, claro, compartilha esse vídeo. Então clica aqui embaixo, dê um like e se der, claro, 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 se der, claro. Obrigado.